Fala galera do cinema e vídeo, o amor está no ar. A partir de agora, loves in the air, every... Nossa, eu estou cantando até música. Gente, eu estou muito romântico hoje. Por que, Rúbia? Porque hoje o nosso programa é muito especial do Dia dos Namorados. Gente, o que é isso? Não estou entendendo mais nada. Ai, ai. Como é bom. O amor está no ar, gente. E o cinema e vídeo traz um especial Dia dos Namorados. Na verdade, nós vamos falar da Semana dos Namorados, que a semana inteira, na verdade, o ano inteiro, o mês inteiro, a vida inteira dos namorados... Bom, e já que o amor está no ar, nada melhor do que colocar filmes de amor pra você. Né, Rúbia? É isso mesmo. A gente preparou pra vocês os melhores e mais românticos filmes dos últimos tempos. Pois é. E você confere o primeiro bloco agora. E ele foi. Ele realmente foi. Tudo bem. Abre seus olhos. Em comemoração ao Dia dos Namorados, a gente elaborou uma lista cheinha de filmes românticos imperdíveis, que foi baseada em pesquisas feitas em vários sites de cinema e outros especializados que existem por aí. E a gente começa com o filme Titanic, que sem dúvida nenhuma é um dos mais lembrados de todos os tempos, ganhador de 11 Oscars. Por trás do naufrágio, havia uma grande história de amor. Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, e Rose, interpretada por Keaton Winslet, emocionaram milhões de pessoas mundo afora com um relacionamento proibido no melhor estilo Romeu e Julieta, por pertencerem a classes sociais distintas. Um sentimento tão forte que emociona até mesmo Gloria Stewart, intérprete de Rose, já idosa, cujos olhos brilham ao lembrar do amor na juventude. Muitos foram às lágrimas com o derradeiro desfecho da história, ajudando Titanic a alcançar marcas impressionantes nas bilheterias ao redor do planeta. Falar de filmes românticos e não citar Ghost do outro filme, o lado da vida, de 1990, é querer virar alvo de zoação pro resto da vida. Mesmo assim, ele está em nossa lista não por essa razão, mas porque merece mesmo. Afinal, a história de Sam e Molly, interpretados por Patrick Swayze e Demi Moore, casal apaixonado repentinamente separado pela morte, arrebatou corações. E aquela coisa dele insistir em não partir sem antes declarar pela última vez, o seu amor por Molly, é incrível. E aquela coisa dele insistir em não partir sem antes declarar pela última vez, o seu amor, voltando espiritualmente, capturou os românticos de plantão e os que possuem um lado espiritual forte em suas vidas. E o resultado todo mundo já conhece. Sucesso absoluto, lágrimas de montão e alto consumo de lenços de papel. Diário de uma paixão Diário de uma paixão é sem dúvida um dos melhores filmes românticos que a gente já assistiu e é baseado na obra literária de Nicholas Sparks. É um destes filmes que se torna um marco dentro do gênero. Ele foi em uma das principais produções a lançar o nome deste escritor como um sucesso no cinema e serviu como boa plataforma para os atores Ryan Gosling e Rachel McAdams, como ambos conseguindo papéis mais exigentes e prestigiosos a partir deste filme. Além disso, este sucesso de público conseguiu reunir um grupo de coadjuvantes de dar inveja em qualquer produção. Dina Hollands, James Garner, Sam Shepard, todos eles dedicados a uma clássica história de amor entre opostos. Um belo dia, dois estranhos se conhecem em uma viagem de trem e após um papo rápido resolvem descer e visitar a cidade de Viena. Em meio a muita conversa, o interesse entre eles cresce e nasce aí uma grande história de amor que, dependendo da crença do espectador, pode durar apenas um dia. Antes do amanhecer, encanta pela química entre Ethan Hawke e Julie Delp e por uma trama engenhosa, cujo desfecho é um verdadeiro teste para saber o quão romântico você é. E é claro que o filme tem outras duas continuações. Vale a pena conferir. Um romance em que o mocinho morre logo no começo da história? Ah, peraí, né? É, mas com o falecido enviando cartas de amor do além. É isso mesmo. A aposta era arriscada, principalmente porque os atores principais Hilary Swank e Jared Butler nunca foram conhecidos pelos filmes românticos. Mas em P.S. Eu Te Amo, deu certo. E embora não tenha se tornado tão conhecido quanto Ghost do Outro Lado da Vida, ele conseguiu misturar drama, romance e comédia em doses exatas. Até hoje, a simples lembrança das cartas do apaixonado protagonista ainda leva muitas pessoas às lágrimas. Em 1999, o ator britânico Ru Grant juntou seu talento à estrela Julia Roberts e juntos mostraram uma boa química numa história de amor cativante dirigida por Roger Mitchell. Em um lugar chamado Notting Hill, Grant interpreta o dono de uma pequena livraria visitada por uma estrela do cinema e os dois acabam vivendo um delicioso romance. Repleto de momentos inspirados e inspiradores, não é uma tarefa das mais difíceis se apaixonar por este longa, obrigatório em qualquer lista de filmes românticos. O argumento de o casamento do meu melhor amigo é uma mulher querendo atrapalhar um casamento para roubar o noivo. Mas não se engane, isso não significa que o filme não seja romântico ou ideal para ser visto no dia dos namorados. Não só mostra que o amor vence barreira, como valoriza a amizade entre um homem e uma mulher, trazendo uma Julia Roberts de roubar corações, o longa diverte e emociona, contando com a ajuda de uma trilha sonora para lá de romântica. Falando na trilha, é impossível não destacar uma desafinada Cameron Diaz cantando I Just Don't Know What To Do With Myself e principalmente todo o elenco se empolgando ao som da música I Say A Little Prayer. Veja o filme e comprove você mesmo. E como nem todas as histórias de amor envolvem adultos trintões e quarentões, eis um grande clássico do amor adolescente. Dez coisas que eu odeio em você. O filme tem um cenário bem americanizado. Os colégios com armários de ferro nos corredores, os grupos dos populares, dos nerds e outras coisas mais. Consegue retratar um amor universal com um poema que marcou muitos jovens. Para os mais esquecidos, os versos românticos em estilo Eu te amo, eu te odeio, diziam algo assim Eu odeio a maneira como você fala comigo e a maneira como você corta o seu cabelo. Odeio quando você me faz rir e ainda mais quando você me faz chorar. Odeio o quanto você não está por perto e odeio quando você não tenha ligado. Mas acima de tudo, eu odeio não te odiar. Nem de perto, nem mesmo um pouco, nem de modo algum. Que tal, hein gente? É um ótimo filme! Mesmo tendo feito um relativo sucesso nos Estados Unidos, onde embolsou uns 50 milhões de dólares nas bilheterias, dá pra dizer que muita gente não viu Letra e Música de 2007. O que é uma pena, pois este romance é bom de assistir e é muito divertido. Na história, Hugh Grant interpreta o impagável astro da música pop dos anos 80, típico daqueles de um sucesso só e que vive do passado. Só que o destino plantou uma jovem na vida dele. É Drew Barrymore. E em seu caminho musical, os dois acabam vivendo uma experiência sonoramente romântica e bem legal. Filminho também obrigatório pra quem curte uma gostosa sessão a dois. E aí, é muito bonitinho esses filmes de amor, eu fico emocionado. Que isso, gente? Não, mulher fica sorridente, olha só. Hum, toda alegre com esses filminhos românticos. Você gostou da nossa lista? Pois é, não acabou não, né, Ruben? É isso aí, gente. Não saia daí que já já a gente volta com muito mais pra você. Eu te amo. Lonely time. Não saia daí que já a gente volta com muito mais pra você. A casa do sanduíche é o melhor lugar da cidade pra você matar a fome. Há 15 anos temos a melhor variedade de lanches. Além disso, um ótimo buffet de massas com tempero especial. E se você quer apenas curtir bons momentos, ao lado de amigos e familiares, temos um amplo e confortável espaço pra você tomar o melhor e mais gelado chopp da cidade e com ótimas porções. Venha para a casa do sanduíche. Floriano Peixoto, 1600 Uberlândia. Telefone 3214-5015. Vamos de volta com o Cinema e Vídeo e hoje um especial Loves in the Air. É isso mesmo. Dia dos Namorados por aí, todo mundo apaixonado e o Cinema e Vídeo dando aquela forcinha pra você, né, Ruben? É isso aí, gente. A gente continua a nossa lista dos filmes mais românticos e lindos dos últimos tempos. E que tal passar o dia dos namorados com uma atriz que já foi apontada como a namoradinha da América? Não é à toa que Maggie Ryan está em outros filmes desta lista, afinal ela se tornou sinônimo de comédias românticas por vários anos. Em Mensagem Pra Você, acompanhamos um romance virtual nos primórdios da internet, o que só aumenta o charme da obra para quem assiste hoje em dia. Maggie Ryan é Kathleen, dona de uma simpática livraria que começa a se envolver com um sujeito que conheceu online. Pois é, mal sabe ela que o cara é Joy Fox, interpretado por Tom Hanks, que é seu inimigo e que comanda uma mega livraria de sucesso. O desenvolvimento não é muito original, assim como os protagonistas também, que já haviam atuado juntos em sintonia de amor. Mas mesmo assim, é difícil não se envolver com a história e torcer para a relação da dupla. Ah, gente, nessa lista não poderia faltar Don Juan de Marco, que causou muitos suspiros femininos, não apenas devido à presença de um Johnny Depp descamisado, mas também pela glorificação à mulher amada. Fruto da ideologia do personagem título, um grande conquistador que se entregava de corpo e alma a cada nova paixão. Sua crença era tão forte que influencia até mesmo o psiquiatra designado para tratá-lo, o já veterano e saudoso Marlon Brando, que redescobre o amor pela esposa graças ao herói romântico. E como não se apaixonar por Zoio Deschanel e seus lindos olhos azuis, hein? Esta é uma pergunta para vocês, mas também pode ser vista como a sinopse de 500 dias com ela, um filme que a gente adora. Joseph Gordon-Lewitt é Tom Hansen, um jovem que se encanta pela colega de trabalho Summer. Aqueles que não gostam das comédias românticas como as de Julia Roberts e Maggie Ryan, tem tudo para aproveitar este filme, afinal foge dos clichês do gênero e investe num relacionamento nada convencional. Dirigido por Mark Webb de O Espetacular Homem-Aranha, ele encanta, diverte e também faz chorar. A trilha sonora também é muito boa e segue através de músicas de Regina Spector, The Clash, Simon & Garfunkel, Carla Bruni e principalmente The Smiths. Love, 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 Love. Assim começa a clássica canção All You Need Is Love, dos Beatles, que integra a trilha sonora e resume a história do filme Simplesmente Amor. Poucas vezes um título foi tão apropriado como este, afinal o filme é sobre amor em sua forma mais simples e natural. É um longa para ser visto no dia dos namorados e em qualquer dia que estamos um pouco para baixo, principalmente por retratar várias formas de relacionamento. Sim, temos o amor entre dois apaixonados, mas também temos aquele entre duas crianças, entre irmãos e entre grandes amigos. Temos o amor que está nascendo, mas também aquele que acabou ou que é proibido. E temos também no elenco Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Hickman, Kate Knightley, Laura Linney, Bill Knight e Rodrigo Santoro. É isso mesmo, até o nosso ator brasileiro está no filme Simplesmente Amor. Ah gente, além do romance também tem os filmes musicais. E em meio a muitas canções famosas, cujo arranjo original foi intencionalmente alterado pelo diretor Baz Luhrmann, a paixão do jovem escritor Christian, interpretado por Ivan McGregor por Satine, interpretada por Nicole Kidman, a mais bela cortesã de Paris, move a história do clássico Moulin Rouge, Amor em Vermelho. Tudo em meio a um clima festivo, típico da boemia, que traz um charme extra, e por vezes exagerado, a esta grande história de amor. Sem dúvida com canções belíssimas, interpretações fabulosas e com o cenário de encher os olhos. Você pode até dizer que não curte muito a filmografia meio tresloucada dos irmãos Bob Ferrelli e Peter Ferrelli, tendo em vista que os dois têm mesmo uma vocação para flertar com humor mais grosseiro, e às vezes escatalógico. Mas é inegável que existem bons acertos. Por exemplo, Quem Vai Ficar com o Mary, de 1998, Antes Só do Que Mal Casado, de 2007, são dois grandes exemplos. Agora, se existe um título deles que merece ser lembrado, é o filme O Amor é Cego, de 2002. Essa deliciosa e doida visão do verdadeiro sentimento, com aquela tão propalada história de que o que vale é a beleza interior, é muito bem bolada. O filme é protagonizado por Jack Black e Gwyneth Patryl, mas conta com o auxílio luxuoso de Jason Alexander, para muitos o eterno George Constanza, do seriado Sainfield. Imperdível! Os dois, o filme e o seriado. Gente, está muito bacana esse programa, totalmente apaixonado. A gente preparou essa lista com muito carinho, para que você, no dia dos namorados, ou na semana dos namorados, possa curtir um filminho com o seu amor do lado, comendo uma pipoca, tomando um refrigerante, uma pizza, o que você quiser, né? É, isso mesmo. E tem mais depois do intervalo, né? É, gente, olha só. Depois do intervalo, a gente volta com os clássicos, aqueles antigos, perfeitos, que faz a gente sonhar e tudo mais. É já, já, não sai daí! Tchau, tchau! MC Mikey! MC rei rei! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.